Música Nós devemos saber que a predestinação foi planejada dentro da justiça de Deus. Romanos 9, de 9 a 33 Porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca ao conceber de um só Isaac, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, Mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a escritura diz a faraó, Para isto mesmo te levantei, Para mostrar em ti o meu poder, E para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, E também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, Para do mesmo barro fazer um vaso para honra, E outro para desonra? Que diremos, pois, Se Deus, querendo mostrar a sua ira, E dar a conhecer o seu poder, Suportou com muita longanimidade, Os vasos de ira, Preparados para a perdição, A fim de que também desse a conhecer As riquezas da sua glória, Em vasos de misericórdia, Que para a glória preparou de antemão, Os quais somos nós, A quem também chamou, Não só dentre os judeus, Mas também dentre os gentios, Assim como também dizem Oséias, Chamarei povo meu, Ao que não era meu povo, E amada, A que não era amada, E no lugar em que se lhes disse, Vós não sois meu povo, Ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo, Mas relativamente a Israel, Dele clama Isaías, Ainda que o número dos filhos de Israel, Seja como a areia do mar, O remanescente é que será salvo, Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, Cabalmente e em breve, Como Isaías já disse, Se o Senhor dos exércitos, Não nos tivesse deixado descendência, Ter-nos íamos tornado como Sodoma, E semelhantes a Gomorra, Que diremos, pois, Que os gentios, Que não buscavam a justificação, Vieram a alcançá-la, Todavia, A que decorre da fé, E Israel, Que buscava a lei de justiça, Não chegou a atingir essa lei, Por quê? Porque não decorreu da fé, E sim, Como que das obras, Tropeçaram na pedra de tropeço, Como está escrito, Eis que ponham em Sião, Uma pedra de tropeço, E rocha de escândalo, E aquele que nela crê, Não será confundido, O que é a verdadeira predestinação, Planejada por Deus? Vamos agora voltar nossa atenção, Para o que é a predestinação, Planejada por Deus? Para entender precisamente, O que é a predestinação, Devemos considerar a palavra escrita, Como a palavra de Deus, E nos corrigir, Se houver algo errado com nossa fé, Para isso, Devemos primeiro entender, Por que Deus amou a Jacó, E odiou a Esaú, Também precisamos descobrir, Se o entendimento atual, Da predestinação, Se desvia das escrituras, Devemos ter o entendimento, Preciso da predestinação, Estabelecida por Deus, Para receber as bênçãos de Deus, Nós cristãos, Precisamos descobrir, Como a predestinação de Deus, Se encaixa em seu plano, Pensando no plano de Deus, Muitos cristãos modernos, Pensam que seus destinos, Foram predeterminados, Antes de seu nascimento, Sem nenhuma relação, Com sua fé, Como se a fé de Jacó e Esaú, Fosse incondicional, E unilateralmente, Determinada por Deus, Mas este não é o caso, Se somos ou não, Amados por Deus, É determinado por nossa postura, De crer em sua justiça, Ou não, Esta é a verdade, Que Deus nos deu em seu plano, Se você deseja entender, Corretamente, A predestinação de Deus, Você precisa abandonar, Seus próprios pensamentos, E se concentrar, Na justiça de Deus, Muitas pessoas, Tendem a pensar, No amor de Deus, Da maneira que escolhem, E algumas, Até pensam, Que o amor de Deus, Não é justo, Porque elas, Não podem pensar, E crer, Na justiça de Deus, Manifestada, Por meio de Jesus Cristo, Eles devem perceber, Que essa, Não é a forma, Correta de pensar, Precisamos, Rejeitar, Nossas convicções, De fé erradas, Por não considerar, O plano justo, De Deus, Manifestado, Por meio de Jesus Cristo, Se você, Simplesmente, Pensa, Que Deus ama, Alguns, E odeia, Outros, Deve compreender, Que essa, É uma forma, Errada, De fé, Elaborada, Por seus próprios, Pensamentos, Errados, As mentes, Humanas, Estão cheias, De pensamentos, Errados, Muitos, Cristãos, Contemporâneos, Não tem, A fé certa, Porque suas mentes, Estão frequentemente, Repletas, De pensamentos, Errados, É por isso, Que você, Precisa, Se livrar, De seus pensamentos, Inúteis, E ter fé, Da maneira certa, Seguindo, A palavra, De Deus, E crendo, Na sua justiça, Porque, A predestinação, Está planejada, Dentro, Da justiça, De Deus, Ela só, Pode ser, Corretamente, Entendida, E crida, Quando cremos, Na sua justiça, O plano, De Deus, Reveste, Aqueles, Que creem, Seu amor, Dentro, De sua justiça, Portanto, Sua predestinação, É que ele, Salvaria, Os crentes, Revestindo-os, Com a salvação, Da remissão, De pecados, Paga, Pelo batismo, De Jesus, E sua crucificação, Devemos, Estabelecer, O relacionamento, Correto, Com Deus, Tendo fé, Na verdade, Planejada, Por ele, Em sua justiça, Deus, Fez aqueles, Que são, Como Jacó, Os objetos, De seu amor, Enquanto, Fez aqueles, Que são, Como Esaú, Os objetos, De sua ira, A predestinação, De Deus, Não é a do fatalismo, A predestinação, Dentro do plano de Deus, Foi estabelecida, Em sua justiça, O amor de Deus, Não é algo, Arbitrariamente, Colocado, Sem nenhum plano, Se todos, Fossem eleitos, Incondicionalmente, Antes de seu nascimento, Como se a vida, Fosse estabelecida, Pelo destino, Como alguém, Poderia ser libertado, Do pecado, Pela fé, Na justiça, De Deus, Se o destino, De uma pessoa, Fosse escolhido, Antes de seu nascimento, De forma, Que ser amado, Ou não, Por Deus, Fosse uma consequência, Pré planejada, Ou pré determinada, Quem pensaria, Que Deus é justo, E quem acreditaria, Em um Deus assim, Ninguém, Iria querer, Crer em um Deus, Tão arbitrário, E ditatorial, Mas o plano de Deus, Não é arbitrário, Nem ditatorial, Mas apenas, Para nos libertar, De nossos pecados, Com sua justiça, E nos tornar, Seu povo, Deus nos deu, Sua justiça, Dentro deste plano, E dentro, Desta justiça, De amor, Ele nos deu, Seu perdão, Ele se preparou, Para revestir, Com amor, Aqueles que creem, No amor, De sua justiça, E com ira, Aqueles que não creem, Eu gostaria, De dizer o seguinte, Para aqueles, Que sentem raiva, Da predestinação, De Deus, Em razão, De um entendimento, Errado, O plano de Deus, É fazer de nós, Que fomos criados, Por ele, Seu próprio povo, Devemos, Portanto, Ser agradecidos, Por sua predestinação, É melhor sermos, Pessoas gratas, Que creem, Na justiça, De Deus, Do que pessoas, Ressentidas, Que o reprovam, Todos os que creem, Em Jesus, Como seu salvador, Devem ter, Uma compreensão, Exata, E fé, Na predestinação, De Deus, Planejada, Dentro de sua justiça, A verdadeira, Predestinação, De Deus, Foi estabelecida, Por aquele, Que nos chama, A passagem, De hoje, Diz, Em Romanos, 9, De 9 a 13, Porque a palavra, Da promessa, É esta, Por esse tempo, Virei, E Sara, Terá um filho, E não somente, Ela, Mas também, Rebeca, Ao conceber, De um só, Isaac, Nosso pai, E ainda, Não eram, Gêmeos, Nascidos, Nem tinham, Praticado, Bem ou, Mal, Para que o propósito, De Deus, Quanto a eleição, Prevalecesse, Não por obras, Mas por aquele, Que chama, Já fora dito a ela, O mais velho, Será servo, Do mais moço, Como está escrito, Amém, Jacó, Porém, Me aborreci, De Esaú, Esta passagem, Nos diz, Que a predestinação, De Deus, É a do amor, Planejada, No amor, Da justiça, De Deus, Conforme mostrado, Em Gênesis, 18, 10, Embora fosse, Humanamente, Impossível, Para Sara, Ter um filho, Abraão, Creu, Na promessa, De Deus, Porque ele, Deu a sua palavra, Foi assim, Que Deus, Justificou, Abraão, Deus, Deu seu filho, Isaac, A ele, Porque ele, Creu nele, E Deus, Aprovou sua fé, Então, Quando falamos, Sobre fé, Na justiça de Deus, Estamos falando, Sobre fé, Na palavra de Deus, Nossa discussão, Sobre a predestinação, E o plano de Deus, Também deve ser, Guiada, Por nossa fé, Em sua palavra, Aqueles que agem, De outra forma, Quando, Por exemplo, As pessoas, Confundem sua busca, Pela justiça de Deus, Com ilusões, Ou símbolos, Que viram, Enquanto oravam, Estão cometendo, Um grande erro, Em sua fé, Paulo acrescenta, Ainda, E não ela somente, Mas também Rebeca, Ao conceber, De um só, Isaac, Nosso pai, E ainda não eram, Gêmeos nascidos, Nem tinham praticado, Bem ou mal, Para que o propósito, De Deus, Quanto a eleição, Prevalecesse, Não por obras, Mas por aquele que chama, Já fora dito a ela, O mais velho, Será servo, Do mais moço, A escritura, Nos diz, Que Isaac, Não tendo filhos, Orou a Deus, E Deus respondeu, Dando-lhe gêmeos, Podemos ver, Que a predestinação, Planejada, Dentro da justiça, De Deus, Tem certa relação, Com a fé, Daqueles, Que são amados, Por ele, Vale a pena, Repetir o versículo, 11, Aqui, Novamente, E ainda não eram os gêmeos nascidos, Nem tinham praticado, Bem ou mal, Para que o propósito, De Deus, Quanto a eleição, Prevalecesse, Não por obras, Mas por aquele que chama, A chave, Para entender a verdade, Da predestinação, E eleição, Dentro do plano, De Deus, É que o propósito, De Deus, Permanece, Por aquele que chama, Entre Jacó, E Esaú, Segundo a predestinação, Dentro do plano de Deus, Deus chamou, E amou a Jacó, Quando Deus chama, As pessoas, E as ama, Em outras palavras, Ele chama, E ama pessoas, Que como Jacó, Estão longe, De ser justas, Deus não chamou, Esaú, Que se achava justo, E cheio de orgulho, Na predestinação, De Deus, Estabelecida, Em seu plano, É óbvio, Que Deus chamaria, E amaria, Pessoas como Jacó, O propósito, De Deus, A chamar pessoas, Como Jacó, Era fazer, Dos pecadores, Seus próprios filhos, Livres do pecado, Aquele que chama, Os escolhidos, Para revesti-los, De amor, É Deus, E entre Jacó, E Esaú, Aquele que foi chamado, Foi Jacó, Devemos conhecer, E crer, Na justiça de Deus, Dentro de seu plano, Jacó, Representa, A figura, Típica, De um pecador, A quem Deus, Mostrou, Sua misericórdia, Dentro de sua justiça, Enquanto, Esaú, Representa, Aqueles, Que se voltam, Contra Deus, Ignorando, Seu amor justo, E buscando, Sua própria justiça, É por isso, Que a chave, Para revelar, A palavra de Deus, Sobre a predestinação, Estabelecida em seu plano, É entender, Que o propósito de Deus, Permanece, Por aquele que chama, Devemos, Nos libertar, Das crenças ilusórias, Criadas, Por nossos próprios pensamentos, Deus poderia, Dentro de sua justiça, Amar apenas Jacó, E odiar Esaú, A explicação de seu plano, E predestinação, É dada a todos, Por meio de sua declaração, De que o propósito de Deus, Permanece por aquele que chama, O plano de Deus, É o verdadeiro amor, Cumprido dentro de sua justiça, Quando Deus amou Jacó, E odiou Esaú, A predestinação, Significou o cumprimento, Da justiça de Deus, De acordo com seu plano, De salvação, Não é como, Muitas outras religiões, Dizem, Por boas obras, Que você é amado, E salvo por Deus, Mas somente, Por crer em seu plano, E sua justiça, Que você se torna, Seu filho, Redimido, De seus pecados, Deus, Deus está errado, Deus ama, Aqueles que acreditam, E amam a sua justiça, Em outras palavras, Não há nada de errado, Com o fato, De nosso pai, Ter decidido amar, E fazer com que, Aqueles que creem, Na justiça de Deus, Em Jesus Cristo, Sejam seus filhos, Deus não planejou, Amar a todos, Em Jesus Cristo, Mas amar pessoas, Como Jacó, Devemos então, Nos perguntar, Se somos como Jacó, Ou Esaú, Mas mesmo aqueles, Que estão cheios, De suas próprias, Boas obras, E retidão, Ainda querem ser amados, Por Deus, Mas ninguém, Pode impedi-los, De continuar, No caminho errado, Portanto, Esses dois tipos, De pessoas, Estão sempre presentes, Amados, Ou odiados, Por Deus, Mesmo enquanto, Falamos agora, Devemos, Agradecer a Deus, E louvar, A sua glória, Por crer, No seu amor justo, E no seu plano, Para a nossa salvação, Nós também, Devemos agradecer, A ele, Porque o evangelho, Da ave do espírito, No qual nós cremos, Reflete maravilhosamente, A justiça de Deus, Todos devem entender, Que para serem, Revestidos do amor de Deus, Eles devem primeiro, Reconhecer, Suas próprias fraquezas, E pecados, Diante de Deus, E crer, Em sua justiça, O problema, É que muitos cristãos, Incapazes, De crer, No batismo, De Jesus, E na verdade, Da cruz, Que cumpriu, A justiça, De Deus, Erroneamente, Acreditam, Que Deus ama, Certas pessoas, Enquanto, Outras, Estão, Simplesmente, Destinadas, A serem, Abandonadas, Por ele, Ainda, Mais, Preocupante, É o triste, Fato, De que esse, Tipo, De fé, Insana, Está prevalecendo, E sendo, Pregado, A outros, Com grande, Convicção, Está, Se espalhando, Rapidamente, Levando, Mais e mais, Pessoas, A interpretar, Mal, O amor de Deus, Revelado, Pela predestinação, Planejada, De Deus, O que Deus, Está nos dizendo, Com a história, De Jacó e Esaú, É que para nos tornarmos, Seus filhos, Não há necessidade, De justiça humana, Mas apenas, Fé, No amor, Da justiça, De Deus, Predestinada, De acordo, Com seu plano, A escritura, Nos diz, Que Deus, Deu a Sara, O filho, Que ele prometeu, A Abraão, Isso nos diz, Ainda hoje, Que apenas, Aqueles que tem fé, No amor, E na palavra, De justiça, De Deus, Podem se tornar, Seus filhos, Para nos tornarmos, Seus filhos, Devemos reconhecer, A verdade, Que foi dada, Com nossa fé, Na justiça, De Deus, E seu plano, E para crer, Nesta verdade, Devemos crer, No amor, E na justiça, De Deus, O amor, De Jesus Cristo, E o plano, De Deus, Para nós, É o amor, Absoluto, E a verdade, Dada a todos nós, Para nos salvar, De nossos pecados, Jesus levou, Todos os nossos pecados, Com seu batismo, Morreu na cruz, E ressuscitou, Dos mortos, Tudo para dar, Vida eterna, Aqueles que creem nele, Esta verdade, Não significa, Que apenas, Sendo religiosos, E mostrando, Nossos próprios esforços, Podemos nos tornar, Filhos de Deus, Mas significa, Que a única, Forma de se tornar, Filho de Deus, É pela fé, Na palavra do amor, E da justiça, De Deus, Que foi revelada, E planejada, Para nós, Por ele, Todos nós, Devemos perceber, Que apenas, Aqueles que creem, No amor, E na justiça, De Deus, São revestidos, Com o seu amor, Então, Qual deve ser, Nossa disposição, Tenha fé, No batismo, De Jesus, E em seu sangue, Na cruz, Devemos, Pedir a Deus, Que tenha misericórdia, De nós, Devemos, Reconhecer, Diante dele, Que não merecemos, Ser chamados, De seu povo, Pois somos, Todos pecadores, Devemos, Compreender, Que somente, Por meio, De seu plano, Para nós, Por meio, Do qual, Podemos, Conhecer, Seu justo, Amor, Podemos, Nos tornar, Seus filhos, Aqueles, Que são, Odiados, Por Deus, São, Odiados, Porque não, Precisam, Ou não, Querem, Crer, No seu amor, E justiça, Devemos, Portanto, Conhecer, E crer, No plano, De amor, Que Deus, Predestinou, Para nós, A verdade é que aqueles que conhecem e creem no amor da justiça de Deus são amados por ele, Enquanto aqueles que rejeitam e repudiam seu amor são odiados por Deus. Quem pode receber o Evangelho da Água e do Espírito? O Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus a nós é a única verdade que revela sua justiça. Que tipo de pessoa, então, são aqueles que recebem essa verdade em seus corações? São essas pessoas que, reconhecendo que, reconhecendo que seu destino é a destruição eterna e que são pecadores diante de Deus e de sua palavra, Clamam por misericórdia. Eu sou um pecador, senhor, não posso viver pela tua lei. Eu desisto do meu coração e me rendo a ti. Essas são as pessoas para quem Deus garantiu a remissão de pecados por meio do seu amor e da sua justiça. A fé no Evangelho que manifesta a justiça de Deus é da maior importância para todos os pecadores. Deus não nos deu sua lei para que seguíssemos todas as cláusulas, um fato que muitas vezes é mal compreendido por muitos. O propósito da lei, ao contrário, era nos levar a reconhecer nossa própria pecaminosidade. Por que, então, os pecadores tentam seguir a lei? É porque todos os instintos dos pecadores buscam redenção e absolvição por seus pecados. Mas ninguém é capaz de seguir toda a lei. As tentativas são apenas imitações, meramente instintivas, tentando cobrir seus pecados em desespero. Uma fé de decepção diante de Deus. É por isso que os pecadores devem abandonar a fé do engano, retornar à fé na justiça de Deus e ser revestidos do seu amor. Para nos revestir em amor, Deus enviou Jesus à terra, que, sendo batizado por João, levou sobre seus ombros os pecados do mundo e, derramando seu sangue na cruz, destruiu todos os pecados. Deus reconheceu a fé daqueles que creem no amor de sua justiça. Quando somos libertos de todos os nossos pecados pela nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito, que é o cumprimento da justiça de Deus, somos revestidos pelo seu amor. Esta é a verdade prometida que Deus preparou para nós em seu plano. Deus odiará aqueles que confiam apenas em si mesmos. Existem muitas pessoas assim ao nosso redor. Mas você deve ser salvo de todos os seus pecados, crendo no batismo de Jesus e no seu sangue que cumpriu o amor de Deus e sua justiça. Você, então, certamente estará revestido do amor de Deus, que foi reservado para aqueles a quem eles chamam. Muitas vezes, as pessoas tentam fazer as coisas por conta própria, para Deus, para ganhar seu amor e perdão. Mas esses esforços são inúteis sem qualquer fé na justiça de Deus. Deus chamou apenas Jacó para ser revestido de seu amor, não Exaú. Diante de Deus, Jacó era um mentiroso astuto e enganador. Mas porque criando o amor de Deus e na sua justiça, ele se tornou um dos pais da fé. Nós também devemos receber o amor de Deus, crendo no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz, o cumprimento da justiça de Deus, como nossa redenção. Porque Exaú tentou ser abençoado por seu pai com sua própria caça, ele se tornou o símbolo para aqueles que não podiam ganhar a bênção de Deus. Precisamos passar algum tempo pensando cuidadosamente sobre este assunto. Quem neste mundo é como Exaú? Não somos como ele? Pessoas como Jacó são aquelas que absorvem o amor justo de Deus. Sabemos que também somos fracos e iníquos, como Jacó era. Deus, que nos chamou antes mesmo de nascermos para permanecermos firmes, não por nossas obras, mas por seu chamado, nos disse para crer em seu amor e justiça para receber seu amor. Deus enviou Jesus, que cumpriu a justiça de Deus dentro do seu plano, para todos nós. Quando Deus nos chamou pela primeira vez, ele veio para chamar os pecadores, não os justos. Aqueles que são odiados por ele, são aqueles que pensam que estão cheios de sua própria justiça e que não creem em seu amor misericordioso. Aqueles que têm uma fé enganosa, são odiados por Deus e não podem ser revestidos de seu amor para ser seu povo. Deus predestinou esta verdade para nós em seu coração. Assim, Paulo afirma definitivamente. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Romanos 9, 14 Aqueles que são amados por Deus, são como Jacó. Quando Deus olha para você, você é realmente o tipo de pessoa de quem ele teria misericórdia? De que razão Deus precisa quando ele tem compaixão por quem ele tem e odeia quem ele odeia? Como podemos dizer a Deus que ele nos fez de forma errada? Há um número incontável de pessoas vivendo nesta terra. Enquanto alguns deles são amados por Deus, outros não são. Isso significa que Deus os prejudicou? Deus também é um Deus justo que julga os pecados daqueles que se voltam contra a sua justiça. Devemos evitar qualquer mal entendido neste assunto, entendendo o plano de Deus manifestado em sua justiça, com nossa fé nesta justiça. Existem muitos cristãos enganados, cujos corações, como o do faraó, estão endurecidos. Este é o tipo de pessoa que é odiada por Deus, como o versículo 17 deste capítulo explica. Todos nós somos insuficientes diante de Deus, então não devemos nos tornar como o faraó. Deus deveria nos odiar que somos tão obstinados quanto o faraó por não crermos no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz como nossa redenção? Sim. Pessoas como o faraó se voltam contra Deus. Essas pessoas se gabam e confiam em sua própria justiça, mas sua própria justiça não pode redimi-los de seus próprios pecados. Em que o faraó confiou? Ele confiou e contou com o rio Nilo. Ele pensou que enquanto tivesse seus abundantes suprimentos de água, tudo ficaria bem. É por isso que Deus odeia pessoas como o faraó. Todo aquele cujo coração é endurecido como o do faraó será odiado e amaldiçoado por Deus. Você não deve ser como Ele. Ao receber o amor misericordioso que Deus lhe deu tão livremente, você pode se tornar seu filho. Você concorda alegremente com o plano justo de Deus? Seu coração está preparado para receber o amor justo de Deus predestinado para você e seu plano? Existem algumas pessoas que, embora creem em Jesus, sofrem em angústia porque não entenderam o plano de Deus. Essas pessoas se perguntam, eu creio em Jesus, mas Deus realmente me elegeu? Se Ele não me elegeu, para que serve a minha fé? O que devo fazer então? Eu não posso simplesmente parar de crer em Jesus? O que eu posso fazer? Eu realmente creio em Jesus, mas o que acontece se eu não estiver em sua eleição? Eles podem então tentar se consolar pensando, já que eu creio em Jesus e frequento os cultos da igreja, Deus deve ter me escolhido. Certamente é esse o caso. O céu certamente terá um lugar para mim. Mas quando eles caem em pecado, eles se perguntam novamente, Em outras palavras, eles pensam por si próprios, concluem por si próprios e acabam tudo por si próprios. Essas pessoas, em particular, precisam repensar sua compreensão do plano de Deus e atingir a compreensão correta para crer em Jesus como seu salvador. Aqueles que acreditam mais nos ensinamentos dos teólogos do que na própria palavra de Deus, por outro lado, podem dizer, Deus não disse que o mais velho serviria ao mais moço e que ele amava Jacó enquanto odiava Esaú mesmo antes de eles nascerem? Já que cremos em Jesus agora, certamente devemos ter sido colocados para ser salvos antes mesmo de nosso próprio nascimento. Mas de acordo com o apóstolo Paulo, a predestinação planejada por Deus diz, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Seguir a lei de Deus não torna os filhos de Deus. Somente por meio da fé na justiça de Deus e em sua misericórdia e amor, caracterizada pelo batismo e sangue de Jesus na cruz, podemos nos tornar seus filhos. Por causa das doutrinas estabelecidas por teólogos, muitas pessoas são incapazes de crer no batismo de Jesus e em seu sangue, a manifestação da justiça de Deus como sua salvação. Aqueles que ouviram o amor do Evangelho mostrando sua justiça, mas não creem nele, são como o faraó. Deus odeia aqueles que, sem crer na justiça de Deus revelada em Jesus Cristo, tentam se tornar filhos de Deus, crendo em Jesus de acordo com seus próprios modos de crença. Se você não acreditou no amor justo de Deus demonstrado por meio de Jesus Cristo, é hora de você fazer isso. Então, você será revestido com o amor de Deus. Nós éramos todos como Exaú originalmente, mas fomos salvos de nossos pecados por crer no amor da justiça de Deus. Recebemos o amor abençoado de Deus, crendo na sua justiça. Deus disponibilizou, tanto para os israelitas, quanto para os gentios, a bênção de permitir que aqueles que creem em seu amor justo se tornem seus filhos. Assim como Deus disse, Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Ele nos deu o evangelho do batismo de Jesus e seu sangue, e para aqueles de nós que creem nele, seu amor justo. A seguinte passagem, É a palavra de amor de Deus que foi cumprida para nós hoje. Assim, podemos perceber que, por sermos tão pequenos diante de Deus, Deus nos salvou vindo a nós em carne e tornando o amor de sua justiça disponível para nós. O fato de você e eu sermos salvos de todos os pecados diante de Deus é o amor redentor que foi planejado na justiça de Deus. A redenção de todos os nossos pecados pela crença no amor da justiça de Deus, sem endurecer nosso coração, só pode ser possível pela fé nesta verdade. Exceto por esse caminho de fé, não há outra forma de receber a remissão de pecados. Todos nós nascemos com um coração orgulhoso, mas a palavra de Deus pode triunfar sobre nossos corações e nossa teimosia. Assim, eles serão guiados pela paz de Deus. Se você crer em Deus, a justiça de Deus será sua. Se o evangelho da verdade que contém a justiça de Deus que pregamos não existisse, todos neste mundo estariam enfrentando sua própria destruição. Sem aqueles que estão pregando o evangelho da água e do espírito, toda a humanidade teria perdido a esperança. Se não fosse por aqueles que estão revestidos do amor justo de Deus, o mundo já teria chegado ao fim, com todos tendo sido julgados por seus pecados. Mas Deus deixou nesta terra aqueles que creem no amor da sua justiça. Só podemos ser gratos a Deus por ele trabalhar por meio de nós, apesar de nossas muitas fraquezas e deficiências. A fé que está revestida do amor da justiça de Deus é a justiça que veio do batismo de Jesus e seu sangue na cruz. A fé na justiça de Deus é encontrada em um coração que crê no batismo de Jesus e em seu sangue. É por meio de nossa fé na sua justiça que somos libertos de nossos pecados. Esta verdade é o plano, predestinação e eleição que Deus estabeleceu para nós. Deus disse que todo aquele que crê na palavra de Deus que cumpre sua justiça em Jesus Cristo será salvo de seus pecados. Uma pessoa enfrenta a destruição não porque a justiça de Deus não eliminou todos os seus pecados, mas porque seu coração endurecido não crê nisso. Devemos tornar nossos corações mansos a palavra de Deus e crer no Evangelho da água e do Espírito. Nossos corações devem se ajoelhar diante dele. Fomos abençoados por crer no amor da justiça de Deus. Ele nos salvou de todos os nossos pecados porque ele teve muita misericórdia de nós. Damos graças a ele. Nós que cremos na justiça de Deus não temos nada do que nos envergonhar. Pelo contrário, temos todos os motivos para nos orgulhar de sua justiça. Deus nos salvou totalmente de nossos pecados porque nos abrigamos diante dele. Louvado seja o Senhor por esta salvação. Para ser amado por Deus devemos ser capazes de crer na sua justiça. Você conhece a justiça de Deus? Se conhece, então creia nisso. O amor justo de Deus virá ao seu coração. Que a sua fé no amor da justiça de Deus que ele planejou para você possa ser livre de qualquer mal-entendido. Que o amor da redenção que Deus estabeleceu para você chegue ao seu coração. Aleluia! Eu dou graças ao Deus triuno que nos fez seus filhos em sua justiça.